Música 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 Olá rapazes e beleza Wolf X, sejam bem-vindos A mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos Aqui novamente com a série de Pokémon ou Enxenho E hoje eu estou aqui com uma menina A segunda menina, porque a primeira foi o Pok Música Oi Bibi Oi Galera, a Bibi ela manja muito de Pokémon Vocês não estão ligando Nossa, vocês não tem noção Você manja quanto Bibi, tipo muito, muito, muito Nossa, nossa, demais Eu já assisti tudo de Pokémon, sério Eu tenho meu quartet de Pokémon Você não sabe nada mesmo? Nada, mano Ai meu Deus do céu Vai ser complicado Mas eu vou tentar ensinar pra ela um pouquinho aqui Beleza Bom, o que vai acontecer galera? A gente está aqui com esse computador lotado de Pokémon E por exemplo A Bibi vai estar lá pegando os Pokémonzinhos dela Eu vou falar Ah, pega o primeiro Ela vai ter que pegar Pega o segundo Ela vai ter que pegar E assim a gente vai fazer um time pra batalhar Então Bibi Se prepara que eu só coloquei Pokémon apelão pra mim aqui Ai meu Deus Tá bom Tá, você quer começar pegando Pokémon ou falando? Pode ser, eu começo pegando Então vai, então vai, então vai Tá aberto aí? Tá Tu pega o primeiro Ah Ele é bom? Eu não sei, não sabe Ai que ódio Pega o terceiro Tá Pega o sexto São seis, né? Seis Pega o sete, oito e o nove Vai Pega tudo Ai meu Deus do céu Sete Oito E o nove Pronto Mano, se eu pegar Galera, ela não sabe Ai mano, eu vou perder Eu vou ficar muito triste Tá, Bibi, sua vez Vai, fala uma sequência aí Vai Meu Deus do céu Ahm Dois Ó, começou bem Bibi Começou bem, vai Cinco Um, dois, três, quatro Olha Vai, vai, vai Vamos que vamos Bibi Ahm Um Ó Bibi, tá me dando sorte Vai Bibi Oito Nossa, oito Cinco, seis, sete Oito Dez Oito, nove, dez Ahm E três Nossa, Bibi Você me deu uma equipe forte Ah, mano Ó, Bibi Eu tenho um Pokémon aqui Que parece o Poké Olha isso Morre Bibi É É É seu namorado, Bibi Você que se vira com ele aí Ah, tá bom, tá bom Chipa o Bibi Que E pior que ele fala Mas ele chipa mesmo, Bibi Ah, meu Deus Tá, vamos lá então Vai Bibi Você vai Joga seu Pokémon com R Clica com o que você quer jogar E joga com R Bang Joguei Que trancão é esse, mano Não parece o Poké também Todos parecem o Poké Vai, vamos lá então Vai, Bibi Vai Clica em Accept Vai, vamos lá Aí tu coloca ali em Fight Bibi, ó Tá vendo? Fight Não Clica uma vez no negócio Ah, sim Aí Fight Aí tu escolhe os ataques dele aí Qualquer um Tipo Vou dar esse daqui Que eu acho que vai matar Vamos ver Vai, Biu Olá Vai Tu não Bibi, tu não acertou o ataque Em mim, Bibi Tem que acertar o ataque Como que eu acerto o ataque? Qual ataque você tem aí? Fala um ataque Lê pra mim Water Gun Real O Water Gun Desable E Zen Red Put O Water Gun É tipo Jota de água É um dos melhores Vai Pronto Só que o Pokémon Olha lendário Então por isso que ele não vai morrer Ai, meu Deus do céu Vai, meu Vai, Bibi Escolhe o Water Gun Vai, Bibi Vai, Bibi Que É Bibi que é o negócio de vocês, Bibi? É É Bibi Nossa, que feio, Bibi Uh Ai, tu deixou meu Pokémon dormindo, Bibi Mano Mano Vai, Bibi Ataca ele logo, vai Oi, toma Toma Ai, vou morrer Toma Não Vai Vai, meu Mata ela logo Vai Boa, boa Corri, galera Vai, agora tu escolhe outro, Bibi Tá Ah, vou escolher esse Ah, só esse Esse Só esse Só é um lendário, Bibi Só, tá De leve, tá Você foi de leve agora Vamos lá Vamos ver se meu mil mata e centeio Nossa Nossa Mano, a Bibi é melhor que o Poki nisso daqui, velho Nossa Vai, Bibi Aqui Meu Deus Ih, foi mal Usa o primeiro Você usou lá o Lança-Chamas Que? Nossa Os dois morreram? Não, o meu tá vivo Ah, então você é dessas, então Sou dessas, mano Você é dessas que mata os outros, então Deixa eu ver que tá Que ele tem aqui, ó Vem com esse daqui mesmo, velho Vamos ver se mata Isso aqui não vai matar Uhul 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 Você é dessas, então, Bibi? Chora, Wolf Você é dessas, então? Boa Vai, Caioga Agora eu confio em você Vai, Caioga Vai, vai Eu nunca te pedi nada Vai Vai, toma uma Vai, vai, vai Só falta eu perder pro enteio Mano, eu vou ficar muito triste Aqui Boa Ah, morri Vai, tá doido, Bibi Vai, escolhe outro Tá, eu vou Ah, esse aqui Esse aqui eu já ouvi falar Eu já ouvi falar É um Charizard Charizard É um Charizard Bibi, quantos anos você tem? Você tem 15, 16 anos, né? Tenho 15 Como você educava o Pokémon, Bibi? Ó, ó, esse aqui, ó Gostei Nossa Foi mal Nossa, mano Tô bem triste Foi mal, mano Foi sem querer Esse aqui Esse daí é o Pok Esse daí é o Pok Esse é o Pok Olha lá A menina jogou um Snorlax Mas é igualzinho, não é? Olha lá, olha lá O seu é muito forte Ele é lendário, esse daqui também, Bibi Tá Mas esse daí é muito bom Última vez eu ganhei do Pok Só com esse Pokémon, sabia? É? Uhum Chorou pro Snorlax Vamos ver Bózlan, vai Ah Ele não perde vida Você recuperou vida Você é dessas, então É, mano Vai tirando Você é dessas que recupera a vida do Pokémonzinho, Fih Só que tu fica sem teca na rodada Que você é Tati Sabia, né? Eu não sei nem o que eu fiz pra recuperar a vida Ai, Bibi Ela nem lembra o que ela usou, tá ligado? Boa Ai, Bibi, mano Calma, calma Aqui Boa Ué, mó forte esse Pokémon, ele não morre O Snorlax, Fih O Zé também não Tô nem tirando vida direito Nenhum dos dois tá Vai, Snorlax Vai, mata o Pokémon Não Ah, o seu tá recuperando vida também Não tá, não Não tá, não Tu não Ah, Bibi, a barra A barra Bibi Bibi, a barra Aê Bibi Ô, tá uma musiquinha mó legal aqui, meu Tu tá com a música? Tô Mas como eu ganho com o periferia também Eu não sei Juro que eu não sei Também não, mano Eu só usei o bagulho, tá ligado? Ah, Bibi, a barra Calma, esse daqui Gostei desse nome É, eu tô morrendo O cara não tem nem como tirar a vida de você Olha isso Ah, eu vou colocar outro Pokémon Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mano, a Bibi é muito chata esse Pokémon Agora tá com Poké contra Poké, vai Vai Vai, hipnose Vai, Poké Vai, Poké Só vai Meu Deus Acho que você morre essa, hein Eu também acho Vai, vai, Gengar Nunca te pedi nada Bibi, você vai me matar? Se é dessas, então Eu, eu sou Se é dessas, então, Bibi Vai Vai Não Mais um Eu não tiro vida Eu não tiro vida, Bibi Nem eu justo e olha isso O meu Pokémonzinho não tira vida Calma, que eu vou trocar de Pokémon, vai Vamos colocar um Blastoise aqui no rolezinho, vai Vai, Blastoise Agora você tira a vida, né Blastoise, não é possível, vai Tu é bom Ó, o Water Gun Vai, vai Mata, mata Mata Eu nunca te pedi nada Por favor Mano, você não deu uma linguada em mim, velho Meu Deus Nossa, mano Caraca, Bibi Mano, se ela recuperar Eu juro que eu paro Juro que eu paro Ah, mano Eu juro que eu vou parar, se ela recuperar a vida Juro que eu vou parar Time Você não lembra o Atalho que recupera a vida, né Ah, eu tô morrendo Vai Vai, Blastoise Vai, Blastoise Não Vai, Blastoise Mata Apenas se eu recuperasse a vida Não Porra Caraca, vai, Bibi Tem quantos ainda Mais um Tem mais um Pokémon? Tenho Então joga ele Vamos ver qual que é Tem um pintinho, cara Aí Um pintinho, Bibi Isso daí é uma ave lendária, Bibi Pra você ter uma noção Ah, é? É Queridinha Nossa Velho Ah, mano Eu vou morrer Ah, isso aqui é ruim, velho Não gostei disso daqui Vai, Bolha Joga a bolinha de sabão nele, vai Joga a bolinha de sabão Nossa Joga a bolinha Thunder Não gostei desse ataque também Vou usar esse daqui Que esse daqui é a Lopro A bolinha de sabão Ih, não deu efeito, Bibi Não deu efeito? Não Ah, esse aqui vai dar, então Nossa, mano Chora, ô pão Vamos, Charizard Eu confio em você Vai Aqui, esse aqui é Zika Calma Calma Você errou, Bibi Ah Foi Eles não estão acertando, Bibi Eu tô ficando bem triste Não Vai Vai, é pra ganhar Pra ganhar agora, Charizard Vai 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 Ah não, morri, velho Tem mais um ainda? Tenho Meu Deus, ela não acaba os pokémons dela Aqui, o Mewtwo Mewtwo O que? Da onde eu tô tirando esse pokémons, filha? Oh Ele é um lendário também, Bibi Ah, mano, eu vou morrer, velho Mano Vai, Charizard Lodicarp Você não tá rindo do Lodicarp, né? Ah, matei Mano É, Thread Ó, ó, calma Você tem mais quantos? Esse que tá sem ataque nenhum E o outro Calma Eu vou perder Vou pensar, mano Vou pensar aqui nas minhas estratégias Eu vou perder Eu vou perder Calma Você nem sabe o que você tá fazendo, né? Vai, moça Vai, tira a vida Vai Nossa Tira a vida Vai, Caiogre Vai, Caiogre Eu tô com o Tic 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 Eu nunca te pedi nada Caiogre Tira a vida Ele não vai tirar Ah, você tá recuperando, mano Não, mano Eu vou mandar o outro Pokémon, mano Vai, Gengar Você tem que matar ele Vai, Gengar Vai Dá um desse Vai Fala que você vai tirar Nossa Nossa Velho Agora Você só tem mais esse, né? Só Vai Ai, boa 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 Vai, Caiogre Vai, Caiogre Vai, Caiogre Vai, Caiogre Vai, Caiogre Vai, Caiogre Não, não, não Ah, mano Ah, mano Parece que o jogo virou, né, Bibi? É, eu vou estar bem triste Parece que o jogo virou, né, Bibi? Eu ainda tô no waiting aqui Eu não consigo sair da tela Ah, sério Deve ter bugado Mas, galera Caraca A Bibi foi muito melhor que o Pokémon Juro, Bibi Juro por você Nossa, eu me tem Me tem Me tem É a primeira vez que ela abre o Pixelmon Não é, Bibi? Sim, primeira vez Caraca, velho Foi muito boa Juro, velho Mas é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Mano, a Bibi foi muito fera, velho Caraca Eu achei que eu ia perder Eu juro pra você, velho Meu Pokémon ficou com 90 de vida Meu último Nossa Ela tirava um em T Não sei da onde Ela tirou um mil em T Eu não sei da onde Caraca Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não sabem Deixem aqui o like favorito Bibi, você quer me falar alguma coisa? Eu quero dizer Que eu me tem, mano Você shiba a Bibi, quer Eu shibo Eles vão achar que você tá shipando mesmo? Não, eu não shipo Eu não shipo Brinks, galera Brinks Então é isso aí, galera O canal da Bibi tá aí na descrição Então se inscreve lá Se você não conhece E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E tchau Tchau Tchau